Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de televisão uma das melhores horas do dia da gente aqui na Boas Novas a gente adora gravar o Cabeça, fazer o Cabeça produzir esse programa pra você pensando sempre nos assuntos que você gosta de ver que você gosta de discutir aí na sua casa, junto com a gente fazendo aquilo que você pede, quando manda o teu e-mail quando entra no site da gente, www.boasnovas.tv quando você sugere pautas, quando você manda elogios quando você manda críticas a nossa equipe está sempre ligada nos contatos que você faz com a gente e procura sempre trazer e abordar os temas que você pede que você quer ver aqui no Cabeça pra Cima muito bom poder apresentar o programa hoje poder dividir esse tempo com você e dividir o tempo é uma coisa muito legal sobre a qual nós vamos falar hoje tem muita gente que diz a seguinte frase eu não tenho tempo pra nada será que isso é verdade? será que isso tem fundamento? será que a gente não consegue fazer dentro do tempo que a gente tem tudo aquilo que a gente propõe fazer ou deseja fazer? será que o tempo é nosso amigo? será que o tempo é nosso inimigo? será que a gente sabe organizar o tempo da gente? será que a gente sabe viver bem dentro do tempo que a gente tem? e quanto tempo o tempo tem? é isso que você vai saber hoje aqui no Cabeça pra Cima antes a gente vai ao nosso informativo e volta já já pra bater um papo sobre isso uma das principais reclamações do ser humano nos dias de hoje é a falta de tempo para fazer tudo o que gostaria muitas pessoas têm a nítida sensação que a vida está passando rápido demais e que acabam de certa forma correndo sobre as coisas importantes do dia a dia nessa hora é preciso aprender que administrar o tempo é uma das ações mais importantes a serem feitas para que haja sucesso nos negócios e na vida a desorganização prejudica a produtividade pode gerar estresse e sérios problemas de saúde uma vida organizada elimina todos esses efeitos a organização nada mais é do que métodos para melhorar o desempenho pessoal e profissional a Associação Nacional de Organizadores Profissionais fez uma pesquisa com 400 adultos sobre a necessidade de estar e ficar organizado as pesquisas revelaram que 71% disseram que se fossem mais organizadas sua vida melhoraria 65% revelaram que a própria casa seria moderadamente desorganizada e 27% declararam que a desordem os impede de ser eficaz no trabalho você acabou de ver o informativo com o meu amigo Mário Garritano Mariola, querido, obrigado Mário então a gente vai falar sobre isso sobre a administração do tempo quem está comigo hoje é a Vera Lorenzo ela é palestrante, empresária líder do Empretec, treinamento da ONU e membro da Sociedade Brasileira de Coaching bem-vindo Vera adorei te conhecer Oi Paulo, legal, foi muito bom muito bom estar aqui com vocês não, bom estar com você aqui a gente já teve um papo no camarim muito legal eu acho que a gente vai aproveitar bastante esse tempo que bom, vamos aproveitar o tempo então que isso é importante fundamental é, muito importante mesmo legal quem está comigo também é a Rosângela Ruda ela é administradora do CRA do Rio de Janeiro e diretora da LHR Consultoria de Empresas tudo bem, Rosângela? Olá Paulo, tudo bem prazer enorme estar aqui para falar exatamente do tempo é, o tempo é bom, né? exatamente, e relativo é verdade CRA é Conselho Regional de Administração Regional de Administração do Rio de Janeiro legal eu faço parte da Comissão Especial de RH legal, bem-vinda, tá? obrigada quem está comigo também é a Fabiane Pinto psicóloga e mestre em psicologia bem-vinda Fabiane é um prazer estar aqui, né? com você, com as colegas acho que vai ser muito proveitoso né? a gente bater esse papo e acho que temos muitas contribuições é que você vai ajudar a gente a entender a cabeça sim por dentro, né? é, como essa propriedade, né? claro, todos esses acontecimentos eles interferem diretamente na forma como a gente é no mundo né? e isso tem tudo a ver com psicologia, né? afinal, os homens estão nas organizações e, né? movem esse tempo movem essa roda, né? é verdade como é que vocês acham que a gente pra gente começar a bater o nosso papo é... Rosângela falou uma coisa que é verdade o tempo é relativo eu dizia Einstein não é verdade? existe o tempo físico existe o tempo da alma existe o tempo real existe um tempo que a gente imagina que não vai dar tempo de fazer né? muito comum, né? tudo isso é o Einstein vai falar dessa questão do tempo, espaço, físico não é? isso, dessa relatividade eu tô aqui se eu estiver lá fora o tempo é outro se eu voltar eu encontro um outro tempo né? a teoria da relatividade é... como é que a gente pode administrar isso? Vera, me fala é... eu acho que a gente tem que organizar melhor o nosso tempo quando a gente começa a entender que o nosso tempo aqui na Terra é finito, né? e que vai chegar uma hora que não vai ter mais tempo você começa a pensar pô, o que eu poderia fazer hoje nessa semana, nesse mês pra... é... chegar aos objetivos que eu tracei, né? fazer as coisas que eu gostaria de fazer e a gente se pega muito naquela desculpa exatamente eu não tenho tempo pra nada na verdade o que falta é uma organização e administração desse tempo porque quando a gente começa a escrever né? no papel e é muito importante escrever no papel é... fazer uma planilha qualquer coisa que a gente tem que fazer definir metas é mais fácil alcançar e mais fácil organizar o tempo você acha isso, Rosângela? você acha que quando você coloca no papel facilita metas facilita facilita muito mas eu acredito até a minha amiga psicóloga daqui a pouco vai nos esclarecer eu acredito sim que quando você começa a assumir muitas coisas muitos compromissos muitos afazeres mesmo que você seja bom em muito daquilo que você assumiu fazer você começa a gerar em si uma ansiedade porque você precisa dar conta de todos os compromissos que você assumiu que você se propôs que você se propôs e aquela tua ansiedade que tem a ver com o seu perfil com a sua maneira de ser se você for muito mais controlador muito mais centralizador você vai começar a não ter tempo pra dar conta daquilo tudo você pra ter uma gama de muitas coisas o seu perfil tem que ser de uma pessoa mais flexível mais leve que vai conseguir passar algumas ações algumas partes delegar algumas funções pra outras pessoas você também vai ter condições de se flexibilizar e saber que pra que você dê conta disso você precisa se ligar a uma outra pessoa a um outro departamento se você está falando da parte laboral você precisa ter outros recursos que não só os seus porque a agenda funciona é a hora que você faz o planejamento é a hora que você escreve tudo o que você precisa mas ela por si só não dá conta a sua ansiedade vai fazer com que você faça as coisas mal feitas vai fazer com que você perca tempo com o retrabalho você tem que ser uma pessoa muito mais segura muito mais determinada pra saber pra saber até onde vai a sua responsabilidade pra que você não perca tempo procurando como fazer e se alguém tem que te dar alguma informação então essa insegurança também vai ser alguma coisa que vai te dar aquele aquela pisada em falso e você vai perder alguma coisa do seu tempo a qualidade do seu tempo começa a ficar comprometida e a gente fala nesse comprometimento tanto na parte laboral dentro da organização como na sua vida pessoal porque a gente não é uma pessoa no trabalho e outra na vida pessoal a gente é uma pessoa um ser por inteiro e a gente leva tudo isso pra todo campo é interessante o que você falou dessa questão do trabalho mas eu tenho um caso um exemplo muito prático do dia a dia e de todas nós se não passamos ainda passaremos sobre as mulheres que conciliam carreira maternidade por exemplo a minha pesquisa no mestrado foi sobre isso e o que eu vi com essas mulheres o que você falou elas não delegam então as vezes elas querem dar conta de tudo serem profissionais muito bem sucedidas e são de fato mas chegam em casa tem as tarefas de casa as vezes mesmo atividades domésticas e o cuidado com os filhos elas se encarregam tem até mãe é mãe mas pai também é pai então pai também pode fazer então delegar eu acho que é algo fundamental não só pra atividade profissional mas também pra sua vida cotidiana tem algo o pai por exemplo nesse caso ele pode fazer tão bem quanto você ou pode fazer do jeito dele você não precisa assumir na sua empresa você pode pedir um estagiário que faça você pode pedir um assistente e você vai acompanhar isso também você vai gerir o seu tempo e vai fazer outra pessoa se desenvolver só tem um viés aí fala só tem um viés aí quando ela falou da mulher eu experimentei isso você experimentou isso você não sei se já experimentou mas a gente realmente faz isso filhos a gente acha que só nós sabemos cuidar é uma coisa que às vezes eu não sei mas assim quando a gente faz isso eu não estou nem questionando se sim ou se não se todas ou mais ou menos mas aquelas que fazem tem uma pergunta muito importante a que preço esse é o ponto essa é a pergunta fundamental exatamente para que ela seja a executiva no trabalho cuide de tudo dê conta de tudo da sua vida pessoal e dos filhos como é que é isso a que preço que preço que ela paga como é que fica a saúde dela como é que fica aí começam as doenças psicossomáticas outras situações que o estresse não leva não leva a caminhar o que você ia falar Vera eu ia falar na verdade eu tenho algumas ideias diferentes de vocês primeiro que eu acho que a agenda ela tira o anseio porque se você vê se você vê visualmente o que você tem para fazer você se organiza melhor primeira coisa isso para quem não é ansioso não, eu sou ansiosa eu sou mega ansiosa o cara que é ansioso o cara olha assim um, levantar dois, tomar café três, almoçar quatro, ir à aula cinco o cara olha meu Deus é, mas olha só até psicólogos a psicóloga que me corrige mas eu acho que quando você coloca no papel eu acho que você tira um pouco da ansiedade porque você sabe o que você vai fazer e a outra coisa que a Rosângela falou é aquela coisa de você não dá conta não dá conta sim, claro que tem as pessoas ansiosas claro que tem as pessoas estressadas mas eu sempre falo de uma coisa que eu aprendi no coach que é muito legal use suas personas e ela falou a gente é sempre uma só não, a gente não é uma só eu quando eu sou mãe eu sou a mãe eu brinco eu me divirto não, aí é papel você é uma só eu estou falando de persona exatamente mas o papel você está com a sua bagagem toda ali claro mas quando a gente consegue se dividir em personas a gente consegue administrar melhor o tempo porque agora você vai dizer assim se dedicar àquela atividade nesse instante por exemplo agora eu sou a Vera agora eu sou a Vera Social agora eu vou me divertir agora eu vou rir né eu vou fazer o que eu quiser eu vou fazer estendado vou pular de asa delta porque essa é a minha persona agora como executiva não, vou me portar bem vou sentar vou falar formalmente então dependendo da persona que eu assuma é melhor também para administrar o tempo você sabe agora vai você e essa coisa de se divertir é muito importante para ajudar você a gente ao tempo é eu tenho que já te chamar o intervalo mas antes de ir para o intervalo a gente está só para a gente fechar esse primeiro bloco a gente está falando de coisas que parecem ser diferentes e estão todas misturadas não é pelo menos interligadas e tem que estar interligadas porque nós somos um só e a nossa busca deve ser essa de ser integralmente um só ser no trabalho ser na vida ser no social ser com os filhos a mesma pessoa com suas diferentes funções o problema é conseguir fazer isso porque parece que falando aqui é fácil parece que é fácil se desligar de uma coisa e ligar o outro botãozinho do Paulo Social bom, agora eu estou aqui com amigos eu vou jantar vou me divertir vou conversar mas Paulo Social está ali no jantar pensando no Paulo do trabalho putz, eu tinha que entregar uma tarefa eu tinha que fazer aquilo será que amanhã eu vou fazer o celular está ligado entra uma mensagem o filho quer fazer alguma coisa ou seja eu queria que a gente tentasse nesse próximo bloco passar para os nossos telespectadores queridos como é que a gente consegue fazer isso tudo da maneira correta como é que a gente encontra a facilidade para ligar e desligar essas chaves mentais que vão nos levar a determinadas atividades funções no trabalho no social ou na vida tá bom? a gente volta já já com o Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima Eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim tchau tchau